Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não, faz assim, ó, anota pra não esquecer, anota, gaves! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 39 da Unicamp 2021, primeiro dia, vou sair da frente, pausa, tenta sozinho, depois eu falo com você. Foi? Leu? Então, vamos ler juntos agora. Sejam P e Q polinômios de grau 2, tais que P de 0 é menor que Q de 0. Sabendo que P de 1 é igual a Q de 1 e P de menos 1 é igual a Q de menos 1, o gráfico de F igual a P menos Q pode ser representado por. Vamos primeiro mexer nas informações que ele deu da seguinte maneira, gente, ó. Eu sei que P de X é de grau 2, então o formato, o tipo do polinômio é AX ao quadrado mais BX mais C. Isso é um polinômio de grau 2. O Q de X também é de grau 2, então ele também é desse formato, bom? Só que eu vou chamar ele agora de MX² mais N vezes X mais P, beleza? Porque não são necessariamente os mesmos A, B e C. Aí as informações que ele deu são, vamos lá, primeira informação, P de 0 é menor que Q de 0. Gente, P de 0 é colocar 0 no lugar do X. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, vai sobrar a letra C. Então, P de 0 é o Czinho, é o termo independente. E Q de 0 é, ó, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar P, beleza? Então, Q de 0 vale P. Ele disse que P de 0, não lembro mais, deixa eu ler. P de 0 é menor que Q de 0. Então, P de 0 é menor que Q de 0. E, portanto, eu já sei que Czinho... Ah, essa letra P também não ficou boa, né? Mas tudo bem, vocês entenderam, né? Czinho é menor que P. Pronto. Eu tenho essa informação aqui, esse sinal de igual está mal colocado, tá? Eu vou colocar um então. Ficou melhor. Beleza. Aí, ele falou que P de 1 é igual a Q de 1. Gente, o que é P de 1? P de 1 é colocar 1 no lugar do X. Se eu colocar 1 no lugar do X, vai ficar a soma dos coeficientes do polinômio. Que é A mais B mais C. Mesma coisa para o Q, né? Se eu colocar 1 no lugar do X, vai ficar M de Maria mais N de Naria mais P de Paria. Beleza? E ele falou que P de 1 é igual a Q de 1. Logo, eu sei que A mais B mais C é igual a M mais N mais P. Beleza? Sei lá para que eu vou usar isso, mas eu vou deixar aqui. Mentira, tá? Eu já dei uma olhadinha na questão antes. Já tenho uma ideia de para que eu vou usar isso. Aí, ele falou que P de menos 1 é igual a Q de menos 1. Vamos lá. Quem que é P de menos 1? É colocar menos 1 no lugar do X, ó. Tá? Então, menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo vezes A. Ficou A. Depois, menos 1 vezes B vai dar menos B. P dos B mais C. Quem que é Q de menos 1? Mesma ideia, tá, gente? Vai ficar M positivo porque o X está ao quadrado. menos N de navio e mais P de pato. Como ele disse que o P aplicado em menos 1 é igual ao Q aplicado em menos 1, então, eu sei que A menos B mais C é igual a M menos N mais P. Ok? Tenho mais essa equaçãozinha aqui. Repara que eu tenho muito menos equação do que incógnita, né? Tem muitas incógnitas aqui, mas eu não vou precisar resolver isso daqui. Ele quer F de X igual a P de X menos Q de X. Aqui tem uma coisa muito interessante, pessoas. Olha só. Eu vou chamar essa equação de 1, essa equação de 2. Olha o que acontece se eu fizer a equação 1 menos a equação 2. Já enxergou o que acontece? Então, antes de eu te falar o que acontece, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo porque ele é muito importante para mim. Se inscreve no canal, dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives, beleza? Qualquer dúvida que você tiver, manda nos comentários que eu te ajudo com todo o carinho do mundo. E se você não tiver dúvidas e quiser deixar um recado para mim aqui só para eu ficar feliz, deixa um recado nos comentários também que eu vou ler todos com todo o carinho. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar. O que acontece se eu subtrair essa linha menos essa? Olha, o A vai cortar, o C vai cortar, o M vai cortar, o P vai cortar, só que vai ficar B mais B, que dá 2B, igual a N de navio mais N de navio, porque eu estou subtraindo, né? Vai ficar menos com menos, que dá mais. E N mais N dá 2N. E aí? O 2 corta e eu sei que o B é igual ao N. Eu vou usar isso, gente. Isso aqui vai ser muito útil. Além disso, eu sei também, se eu somar as duas linhas, linha 2 mais linha 1, não sei por que eu mudei a ordem disso. Se eu somar as duas linhas, eu vou ter 2A, o B corta, mais 2C, ou seja, 2 vezes A mais C, igual a 2M de Maria, mais 2P, e o N corta. Então, 2 vezes M mais P. O 2 corta e eu concluo, portanto, que A mais C é igual a M mais P. Só que ele lembra lá em cima, ele disse que o C é menor que o P. Isso significa, gente, que C menos P é negativo, né? Ó, passa o P pra lá. Ou significa, se você preferir, que P menos C é positivo. Beleza? Então, olha que animal. Se eu trocar um pouquinho de ordem, colocar o M pra cá e o C pra lá, eu concluo que A menos M é igual a P menos C. Só que P menos C é positivo. Então, eu sei que A menos M é positivo também. Tudo isso daqui é positivo. Bom, falei tudo isso porque eu vou usar agora na função F. Quem é a função F? A função F é P menos Q. Vamos com calma aqui, ó. F de faca é P de pato menos Q de queijo. O que vai ser isso? Pessoas, olha a função aqui, ó. P menos Q. Se eu subtrair, eu vou colocar o X quadrado em evidência e aí vai ficar A menos M que multiplica X quadrado. Mais. Vou colocar o X em evidência, vai ficar B menos N. Então, P menos N que multiplica X mais C menos P. Beleza? Agora, olha aqui, animal. Isso daqui é uma parábola, não é? Com certeza isso daqui é uma parábola, o que já me elimina as funções que não são parábolas, que são essa daqui, que é um módulo, e essa daqui que é de terceiro grau. Beleza? Então, eu já sei que é uma parábola. Agora, eu preciso saber se ela é de concavidade para cima ou para baixo. Beleza? E está simples, ó. Eu descobri aqui que A menos M é positivo. Se A menos M é positivo, então, o coeficiente dominante é positivo, logo, ela é de concavidade para cima. Mas tem mais coisa acontecendo aqui que é legal. Se o B de bola é igual ao N de navio, então, eu sei que esse cara do meio é zero. Concorda? Porque B menos N é zero. E quando o Bzinho, ou seja, o termo de grau 1, o coeficiente de grau 1, é zero, é porque a parábola tem um vértice no eixo Y. Bom, não sei se você lembra disso. Qualquer coisa, tem uma aula de função de segundo grau no canal. Beleza? Procura lá em matemática completa. E outra, se P menos C é positivo, C menos P é negativo. Então, eu sei que esse gráfico é uma parábola de concavidade para baixo por causa do positivo. Corta no eixo Y no vértice porque o Bzinho é zero. E o Czinho é negativo. Então, eu sei que essa parábola é assim. Assim. Corta o eixo Y. Cadê? Hum, tem nhaca aqui, hein? Nessa questão. Tem nhaca nessa questão, hein? Deixa eu ver uma coisa rapidinho. Pessoa, se eu estou fazendo certo. C menos P está certo. C menos P é negativo. Está errado essa questão, hein? Tem base para anular. O gráfico correto é assim, ó. O C mostra onde corta o eixo Y, tá, gente? É aqui, ó. E corta o eixo Y no zero e C menos P. Isso é negativo. É abaixo do eixo X. Ah, não! Desculpa, desculpa, desculpa. Parábola para cima. Para cima, é para cima, é para cima. Viajei e não tem nada para anular, não. Nada para anular, não. Ah, ufa! Calma aí. Agora o programa está me gongando. Pronto. Aqui. Está tudo perfeito. Tudo perfeito. É nóis. E eu encerro esse vídeo com vergonha e marcando como verdadeira a alternativa A de amor. Um beijo e até o próximo vídeo.